Será que a Luísa do Canadá também é Luísa ou era a Marina? É, essa é a pergunta que não quer calar. Caramba, será que a Luísa do Canadá é a Luísa Mel? Será que eu sou amiga dela? Será que eu vim aqui hoje pra poder contar pro mundo que esse é o verdadeiro nome dela? Enfim, a gente vai ter que ver. Você não conheceu nenhuma Luísa. Isso fica no próximo capítulo de Vênus. O primeiro animal que Luísa Mel protegeu foi um canguru? Talvez tenha sido. Porque um canguru... Ela estava na Austrália, protegendo cangurus. É. Foi... Tipo assim, passando. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas acho que isso talvez só ela possa contar pra gente, né? Então vamos ter que chamar ela aqui. Vamos ter que chamar. E eu tenho que estar presente. Com certeza. Porque se eu não tiver, não aconteceu. É, então, porque o assunto surgiu no seu episódio. É. Ou elefantes. Ou elefantes. Ou elefantes. Elefantas parindo. Parindo. Nossa, a gente já perdeu completamente a noção da realidade. É verdade. A gente tá indo assim, ó... Não, mas é isso, né? Eu não achei que fosse ser diferente, vou ser muito sincera. Obrigada, viu? Me conhecendo. Não, eu sou o problema. Já assumi a responsabilidade disso. Já assumi a responsabilidade disso. Não, mas eu acho que você, como host, também vai bem. Você vai numa linha legal. Porque daí você vai quebrando. Tipo, vai uma parte séria, depois... Depois uma parte mais zoeira. É isso. Vai uma parte séria e só uma mesmo. Eu vou ter que fazer uma pesquisa sobre a humanidade. 500, não. Uma parte séria, só uma. Só uma parte séria. Vamos lá, mais assunto sério, então. Vamos pensar num assunto sério. Bem sério. Vamos lá. Bem sério. Você sabia que você não paga o sal? Quando você compra um sachê de sal, você paga a embalagem? Nossa, eu não sabia disso. Caramba, a embalagem está cara, hein? Eu como sal, eu como muito sal. Sabia disso? É mesmo? Porque eu devo ser... É, eu devo ser embalagem. É impossível. É só o sal mesmo, sem mais nada. Sem acompanhamento, sem comida. É impossível... Quer dizer, não é impossível, mas é assim... Não dá pra você contabilizar e pagar o preço de um sachê de sal. Porque o sal é muito barato. Mas só se for na quantidade de um sachê. Se for na quantidade maior, você consegue medir. É, claro. É porque daí ninguém compra um sachê de sal. Mas eu digo, aquele sachê... É, porque senão você compra tipo 6 quilos de sal. Isso. Mas aquele sachê que vem tipo assim... Quanto tá o quilo do sal hoje? Tainá, por favor. Quanto está o quilo do sal? Quanto está o quilo da alcatra? Gente, se alguém entrar no histórico de busca do perfil do Vênus aqui, vai falar... Com certeza essas meninas estão preocupando o problema. Hoje, hoje... Quilo do sal hoje. Hoje foi ruim. Quilo do sal hoje está quanto? Isso, vamos comprar sal porque expulsa demônio. 1,45 sal... Olha, 1,45 dividido por mil. Porque tem um grama. Dividido por mil. Então, isso aqui, ó... Como é que você paga isso? Isso, é o preço do que vem naquele negocinho de um grama. Pois, eu vou levar sal surrussomano e eu quero pagar só isso. Isso. Não pago mais, só sai andando. Eu quero sal aqui na minha mão, ó. Isso que a gente tá falando do preço do sal já no mercado. Imagina isso. Eu quero comprar sal na mão. Eu quero levar assim pra minha casa. Então, se você pegar o papel impresso, colado, a logo, tudo que custou pra aquilo... Você tá pagando o papel. E, eventualmente, tem um sal dentro, que custou 0,001 centavo. Vale a pena, né? É um bom custo-benefício. É, é bom. Compre esse papel e ganhe o sal. Como foi esse intercâmbio no Canadá? Voltando aqui.